Música Oi pessoal, o Gekchan Game, sejam bem-vindos a mais um 4th look do canal Dessa vez o Minecraft novo modpack 1.16 1.17 já está no ar, mas os mods e modpacks ainda vão demorar um pouquinho para chegar Esse aqui é um modpack bem interessante, ele parece ser focado, é um Skyblock Um pouquinho focado em Pneumatic Craft, quem diria Pneumatic Craft aquele mod que me aterrizou tanto E quem jogou Crash Landing, vocês sabem que foi tretíssimo Metade do Crash Landing era todo baseado nele E agora de volta em pleno 2021, um modpack com foco em Pneumatic Craft Pode ser que tenham ouvido outros, mas que eu me lembre O último que eu joguei foi Crash Landing, na verdade a última vez que eu joguei com Pneumatic Craft Foi no Cftech Ages, o primeiro ainda Vamos ver o que esse modpack aqui traz de novo O dia interessante para a gente Muito bem, abrimos aqui o modpack Já podemos ver aí, ó, focado no God of Glass, Botânia, então não temos nada de escarressão, CX, Nihilo, galera Eu não setei as... Deixa eu ver aqui, eu sei que... FTV Ultimane... É aqui, ó, tá com essa aqui, tá com um conflito Não, 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 continuo aqui Tem que tirar essa aqui, ó Vou colocar ela nesse ponto Ó, o ponto tava sem Tem mais algum? Quando... Vamos ver Eu não sei o bem que faço para abrir as quests Ah, o quest a gente tem o questbook Então isso aqui é para a gente poder usar o... É para nós podermos usar o... 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 O main, main, lembro assim de dizer, né Vamos abrir com o nosso livrozinho de quest Que é bem tranquilinho Deve ter uma... Como você setar o atalho Mas tô boconhando aqui, né Então vamos aqui, esse princípiozinho aqui É só climar Parará, parará, papá Vamos fazer a seguir nas quests aqui Que eu sei que muita gente gosta de jogar a seguir nas quests É mais de boa Ele tem uma certa liberdade Então nós vamos agora pegar para abrirzinha, né O que eu disse Nós temos o... 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 Guard of Glass É aquele esqueminha de pegar É no shift, é? Shift Botão direito Vai droplando os plélices Assim, a galera geralmente seta um... Um... Macrozinho para ir mais rápidozinho Mas é que é só de boa Tem que ficar Por enquanto Ainda não temos a arvorezinha Vamos ter que dançar a parada daqui a pouco Pegar um pouco Fazer um pecozinho Pequezinho Um pecozinho De... De... De pellets Aqui já está de boa Vamos lá Fechamos aqui É um peco de pellets Vamos para a próxima Próximozinho Fazer cobblestone 32 cobblestones É um peco Brabo Tá aqui, ó A gente tem... Nós temos 16 Dá bem que nós pegamos dois packs Temos 32 Quest Completa Nice Próximo aqui Fecha Vende machine Ainda não Vamos ter que fazer o living route Ó, e aqui já é para começar o botânia Tem que fazer trapzinho Então Tendo cobblestone Fica de boa Para poder Fazer a trap Nossa, por que o meu mapa está preto? O meu mapa não está O Brasil Ok Vamos descer aqui, ó Vou manter aqui com cuidado Para não cair E não ter medo daqui, ó Porque a gente precisa de pegar aquelas cocinitas aqui, ó Vamos ver aqui É tá como Tá? Não tá? Não parece uma pessoa com medo Eu tô fazendo é... Spawn de mob aqui Aí Pegando living routes Vou pegar mais um Bom Vamos descer aqui com o carro Tá o medo Uhul Ainda tem mais um Depois eu posso pegá-lo aqui Não dá nada, não Hum, tem bastante aqui, na verdade Então Pega isso aí E vamos voltar aqui para cima Daqui a pouco a gente aumenta essa plataforma aqui Living rivers, level routes Pego Vamos aqui, ó Já cumpriu Ganhamos mais level routes E com os level routes A gente não fazemos a nossa primeira sampling Yeeey Vou fazer o seguinte agora, não Agora eu vou ter que aumentar isso aqui Porque Vai dar merda Então vamos Tuk, tuk aqui, ó Água está aqui Toma cuidado Vamos fazer o seguinte, ó Embaixo Aqui, ó Pronto Tá Não ter uns problemas de perder aquela água ali E ela jogar Mas você tampou a água Se você cair Às vezes você tem chance Gente, esse multi-pack aqui é mais de boa Se você cair no void Você volta Depois eu vou fazer um... Deixa na hora que eu tiver um baú Vou fazer um teste Tá Aqui eu vi o vídeo do System Collapse Ele falou que ele... Se você cair que não é tão ível Que você pode cair Que você volta Vamos testar do jeito safe Né Vamos testar aqui Aqui as nossas primeiras arvorezinhas Aquele velho esquema De dança e dança E balança enquanto balança Cuidado Só pra esse trem não me matar Que eu me jogar lá embaixo Eita Deus, eu salve que ele não cresce Quanto que ele vai crescer Oxi Não quer deixar eu dançar Ui, dança, dança, dança Ó É Deu merda Tô falando Tô falando A coisa é Nossa, eu vou ficar caindo no... No infinito eternamente agora O que acontece? Eu tô longe Eu tenho que cair mais próximo Vou tomar um dano Cadê? Ups Estamos chegando Tá vendo? Você não morre Ele te teleporta de novo Você só vai tomar o dano de queda Uuuh Errou Vou deitar mais pra frente Aí Aí agora acertei Eita Conseguimos Chegamos Mas a árvore não cresceu Tá difícil essa árvore crescer Quanto que é, hein? Eu falei que eu queria testar safe, né? Mas tudo bem O jogo quis que a gente testasse da forma segura Meu Deus do céu Sarve não vai crescer, não? Tô muito perto, assim Aê Dou louco Oxi Vamos aqui apertar o vm Segura Aperta o botãozinho Acertei lá Tá aí, vai cair Tudo Que é uma exception Nossa Que é uma exception Nossa, calma Eu acho que eu vou aumentar essa base aqui Porque Eu perdi Eu acho que eu perdi Um bocado de De coisa aqui, ó Ah, já tem um bocado de madeira aqui Deixa essas duas aí Eu acho que vai crescer Isso aí Vamos então seguir Aqui as nossas quest Ok Livre roots Aí, ó Conseguimos maçãs Ganhamos as maçãs Conseguimos madeiras Ganhamos madeira Conseguimos sapling Ganhamos sapling Vamos aqui fazer as Raps and table Raps and table Normalzinho Acho que não tem nada de modificação Isso Brabo Que eu cheguei por feita Agora Aí ganhamos Dinheiro Dinheiro Fazer o caudron Ó Vamos fazer Wooden shear Vamos fazer Gente, eu adoro Essa wooden shear Isso aqui é muito bom No iniciozinho Principalmente skyblock Que a gente precisa De Bastante De De folha, né E aqui Já serve Aqui, ó Já pegamos bastante Oak Que a gente quer Vai na mão Mesmo no soco Mais um pouquinho Ih, aqui ó Continua Falar o que precisa Só precisar Indica o bolso Não é só Cric, cric, cric Cric Não é nada Não Só não pode deixar É acabar As 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 Ah, não pode deixar Não pode perder a dress Perdeu a grama Acho que é qualquer uma É qualquer uma Que tem a grama Tá vendo Didi Ok Então seguindo Aqui o nosso livrinho Tá anoitecendo Vou liberar logo Aqui Aqui Eu quero fazer É isso aqui Pra gente poder fazer A nossa Nossa, nossa, nossa Nossa Fundo Porque senão Vai nascer bicho Aqui E não vai ser legal Vai ser um festival De muertes Aqui Acho que são oito Quanto que a gente tem Que fazer Aqui Splitzinha Nice Pegamos aqui Fizemos A gente tem que fazer Agora aqui A O The Florence Ele tem que fazer Um stonecuter Porque o stonecuter Não precisa Mas é Eu Acho que eu nunca usei Esse item Gente Desde que eles são No vanilla Eu acho que eu não julguei Não, mentira Eu já usei Esse item No vanilla Tá Porque agora a gente Pode colocar aqui A madeira E fica mais fácil Pra conseguir as coisinhas A gente vai precisar De Alguns Agora Pra poder fazer O baú Parece que o baú É algo desse tipo Ou é assim Não sei Deixa eu ver Como que é o baúzinho Agora Agora Aí era depois disso Que eu ia pular Né, gente Né Aí eu fiz Só o voo de Fazer as merda Antes Tá valendo Deixa eu pegar aqui Vou precisar tudo de novo Não sei o que eu tô jogando Vou precisar disso Mais ou menos eu fico Com parte dos recursos Na mão Ó E me dá muito de quest aí Porque eu ainda não ativei O atalho ainda Eu tenho que achar Ai, cadê nós Vamos começar a dar bicho aqui Run Ok Beleza Vamos fazer Uma Crafting table Como é que eu faço Essa crafting table Essa 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 forneice Forneice É aqui Wood forneice Ah tá Então a gente precisa De mais logs Aqui Ó Tirei tudo Precisamos de mais madeira De mais uma Dessa Aqui Forneice Vamos fazer Aí ó Uma voltinha no meio E com essa aqui E com a bostona Em volta Nós fazemos a A distone Aqui ó Um Pronto Eita Vai, vai Vai, antes que nasça bicho Cozinhe Cozinhe E nós vamos fazer A Forte Eu não sei se aqui Se vai nascer Tudo se desespera À toa Mas E agora a gente tem que fazer Charcoal 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 Não sei quantos Charcoal Era um só Quantos que eu tinha que fazer Aê E tiny 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 Feito com um palitinho E uma Pebe Não E um Tiny Coal Que foi o que a gente ganhou Galera Eu gosto desse mod Faz o tiny Coal Você não perde Muita coisa Aí é bom Você pode colocar O tanto De carvão Lá certinho Sem ter perigo De calcular Eu tenho que colocar Oito Para queimar Oito itens Sabe Não tem esse rolê Nós temos aqui A nossa primeira Tiny Torte Eita Travou Nota Foi a ativante Que fez travar Oxi Tiny Torte Mais dinheiro Aqui Aqui Vamos fazer o Woodlamp Como é que faz Woodlamp Então nós vamos pegar Mais aqui Ah ele não fica Achei que ele ficava Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Que vai ficar bonitinho Com a Woodlamp E essa Vanilla E essa Vanilla Essa Woodlamp Hum Não Ela é do Wooden Wooden Tillits Ai que da hora Não conheci esse mod Muito prazer Estamos ao menos iluminados Vamos fazer mais Disque Nossa Que bonitinho Oito 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 Lamps Não Isso aqui Aperta O A duas Olha Não sei se ilumina Muito mais Aqui Pronto Estamos mais ou menos Safe Sem problema Sem problema Gente Vamos tentar avançar um pouquinho Ah tem uma coisa que é da hora aqui É que aqui você pega todos os Coleque todos os Recursos Olha Tá vendo Tá vendo E esses baús que vem aqui Galera Eles são baús Com itens Coloca Uh Caimando Caraca Aí Aí Trolou Aí ficou chique demais Velho E eu tô aqui quebrando os negócios Na mão Sendo que eu acho que eu já posso fazer Os cerramentos Fazer uma picareta Fazer um machado O moscâncio O moscânio Como sempre E vamos tentar fazer essa paradinha aqui A vending machine Vending machine é feita com o stone cutter Como é que é feita a vending machine? Pra gente poder comprar as coisas Com esse dinheiro que a gente ganha aqui Sabe A gente compre uns itens A gente tem que comprar Eu acho que a gente não pode fazer Então a crafting table Vamos lá A crafting table E cobostones Acho que eu não tenho cobostones Não vou conseguir cobostones específicamente aqui Não Vai faltar uma Cobostone Então aqui é só Botão direitinho Shift Botão direito Pegamos cobostone Já eliminando A necessidade do gerador de cobostone Do risco de fazer uma obsilda Né? Aqui É o meu machine no meio Nós temos uma vending machine A nossa máquina de venda Oxi Podemos comprar camas Quantos que é uma cama? É um dolo? Um doleta? Ui Um dolo? Um dolo? Mimi Ó, que beleza Queria mostrar uma última coisa Pra fechar, gente Um item que eu vi Eu vi o System Colapse Fazendo esse solar cooker Eu achei ele fantástico Como é que faz o solar cooker Vamos colocar aqui Eu achei, gente Eu falei, caraca Eu gosto dessas coisas bobinhas Mas parece legal Ah, eu não vou comprar Vou comprar Vende aqui o solar cooker Aí vende aqui Vamos comprar o solar cooker Vende o solar cooker Gente Joga ele aqui no chão Ah, já ganhei, ó A quest, né? Aqui, ó Vamos pegar o grana Vamos pegar a grana E uma coisa que eu achei da hora Delícia aqui, ó Porque ele assim Você já coloca ele no chão Deixa eu subir aqui Sem que ela não voode Aí você coloca isso pra cá Isso pra cá E você Masca Ah, letra dele Eu nunca tinha visto isso, gente Aposto que esse mod vai antigo E eu tô moscando agora Eu nunca tinha visto, velho Que top Que zica, velho Muito da hora Mas é porque cavam, gente Nós vamos usar piramete crafting Sabe que piramete crafting A gente gasta muito Carvão Tanto é que piramete crafting A gente vai começar comprando Esses itens aqui Então se você for jogar Você pode ter certeza Pode seguir Sabe que iniciozinho Bem rapidinho Que eu sou de 20 minutos Cara, eu fiz coisas assim Que Ia demorar demais Eu vou ser igual Aqui, ó Pra fazer terra A gente tem que fazer esse rolê Aqui, ó Peble noci São 64, né? Que a gente tem que fazer Eu não sei Quanto tem que fazer Vamos lá Vamos pegar um pouquinho de peble aqui Só pra gente finalizar com elas Eu tenho que ver Onde que tá a água Qual dos lados que tá a água Entendeu? Pode pensar Mas por que você pegou a folha? Tá aqui, ó Eu peguei a folha Por causa disso aqui, ó Porque com a folha Eu jogo as peble E as folhas lá Virou Bolota de músculo Bolota de músculo E com bolota de músculo A gente faz esse rolê Que tem que fazer Vou pegar Vou pegar aqui Mais aqui Ele vai me dar mais A gente tem que fazer O dirt Mult Eu não sei o que seria isso Seria um musgo Alguma coisa do tipo, né? O dirt musgo É com isso Pedley Ih, acabou minhas pedley Minhas pedle não é isso, né? Ai, que susto, velho Veja, leia aqui Achei que tá morrendo Já fazemos uns musguinhos aqui Vou fazer uns quatro Só pra gente Ver E a gente Nem vou fazer Grandes quantidades Porque a gente já ganha Aqui mais um pouco, né? Com ele Nós vamos fazer a terra Aqui, ó Terra Podemos fazer oito terra Como que faz a terra? Não, não vou mexer Com o strainer, não Vamos ver aqui Aperto o U em cima dele Aqui Ele já mostra o recípro Com as mais pebles Agora a gente pega A peble Normalzinho Sem ser que o musgo A gente mistura ele Na pedra Ele vai transformar em terra Aqui, ó Aqui, aperto o U Pega o recipe Pronto Já podemos fazer terra Pra expandir aqui A nossa plantação Skyblock Easy Demais, gente Muito fácil O iniciozinho, né? Mas eu quero vir Vamos começar O Pernamia T-Craft Vai ser tretíssimo Nós ganhamos mais Balzinhos Que dá item, ó Esse aqui NBT Que é Uia, quanta florzinha, ó Beleza Tanta florzinha pra nós Pra sujar meu inventário Nem pra ser as flor do botânico Mas tá bom É tinta Pensa no seguinte Que são tinturas São tinturas Gente Então, esse aí Foi o first look Skyapolis Sky 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 Opolis Sky Opolis Então, quem tiver afim De jogar um modpack Aí não ponta 16 Bem legal Acho que são 108 mods Vou apertar F3 aqui Deixa eu ver quantos mods Tá mostrando Deve tá mostrando Em algum lugar aí Que são Quantos mods Que são Mas acho que são 108 No iniciozinho Eu tava aparecendo lá Fica a dica Para vocês aí Não vou fazer sério Porque eu não tô no pique Mais de jogar Minecraft Né Mas Parece legal Modpack Não dá pra jogar offline Não dá pra fazer sério Não, não dá pra jogar offline Na hora que tiver com vontade De jogar alguma coisa Diferente Do Minecraft Né Então valeu galera Até a próxima Fui